Esse jogo é 10 reais na Steam. Pop Playtime. Vocês acham que isso é bonito? Eu já tô cagado só de ver. Pois é, sempre vira o primeiro vídeo de Pop Playtime. Eu não sei porque eu tô afim de jogar isso, mas sei lá, eu achei simpático. Ele é bonito. Quer ter um sorriso bonito? Ó. Vamos lá, qual é a história? Um ex-funcionário da Playtime Corporation voltou à fábrica depois de muitos anos que todo mundo sumiu. Novo jogo. Eu posso estar traduzindo errado? Posso, porque o meu inglês é in the left to the right. Ah, eu não quero ver vídeo. Eu já tô com medo. Por que tu tá olhando pra câmera? Não se olha pra câmera. Sai de perto de mim. Meu Deus, eles fizeram a primeira boneca que pode realmente ter uma conversa com uma criança. Que medo! Que medo! Olha a cara disso. Vai sugar a sua alma. Ih, eu vou comer sua alma. Meu Deus, eu sou uma real garota de verdade como você. Que medo! Como descobrir que eu sou uma garota? O que você está esperando? Venha visitar a fábrica. Nós podemos... Ei, 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 ei. Calma, calma. Isso não era uma propaganda legal? Isso não era uma propaganda legal? Por que do nada deu um... Ei! Eu me arrepiei. Pop Playtime. Se eles tiverem muito like no próximo vídeo, eu faço com o Facecam, tá bom? Todo mundo acha que os empregados sumiram 10 anos atrás, mas estão aí... Ah, eu não consegui ler tudo. Meu inglês é ruim, minha tradução é ruim e eu sou burro. Por que eu sou cagado com jogo de terror? Por que eu sou cagado com jogo de terror? Por que eu sou cagado com jogo de terror? Eu acho que o jogo bugou. O jogo bugou, que legal. Eu vou ter que abrir. Olha essa cara do mal. Eu estou com vontade de... Beleza. Cheguei na minha lojinha onde eu trabalhava. Oi. Tem canetinha, tem PC, tem... Tem um item que eu peguei. Olá, crianças. Eu não tenho nenhuma lanterninha. Como eu posso... Meu Deus. Gente, desde quando... Mano, desde quando o robô tem sangue? Essa é nova pra mim. Desde quando o robô tem sangue? Ele é tão bonitinho. Eu peguei uma fita cassete. Querem que eu faça o quê? Enfina a... A mão. Playtime. Vou meter o louco. Ah, droga. Eu queria meter o louco. Como é que eu vou... Como é que eu vou saber? Cores. Aqui tem cores. Aqui pode ser uma seta. Amarelo. Ah, não dá pra repetir. Ah, branco? Não tem branco. Ah, tem que ser quatro. Isso é um lugar com quatro cores. Quatro cores, quatro cores. Aqui é tudo vermelho. Tem alguma coisa com quatro cores por aqui? Tá, tem isso aqui que é verde, mas eu acho que não é. Faz sentido. Pera aí. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Pera, mas... Verde, rosa... Não. Ah, é quatro. Tem um azul na frente. O azul tem que contar. Nossa, foi muito fácil esse puzzle. Oh! Eu esqueci. Verde, rosa, azul, vermelho. É, eu esqueci mesmo. Eu quero ir embora daqui. Ah, tem uma fita cassete aqui. Ah, botei. De cabeça pra baixo. Ah, subtitulzinho espanhol. Olá, que te passa? Me nome é Slate Pierre. Supervisor das inspeções da fábrica. Legal, essa fábrica está cheia de... Tá, o que ele falou é o seguinte. Vai embora porque tu tá fudido, meu irmão. Bote cabeça. Não dá. Tá, eu tinha esquecido. Mas só... Ó, só lembrando o que ele falou. Ele falou que tem um sistema de segurança de movimento. E que quando é detectado o movimento, é ativado o seguranças. Mas o seguranças é a coisa menos perigosa que tem nessa fábrica. Tem coisa que ele prefere... Enfim. Deu ruim, gente. Eu tô fudido. Porque é verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Que cor? Verde, rosa, amarelo e vermelho. Verde, rosa, amarelo e vermelho. Ah, tô com medo. Eu não tenho nenhuma lanterninha. Qual é essa? Eu vou ter uma fita. Vamos botar aqui. Quer ter passamanito? Me gusta tu ter visita? Playtime. Grab pack. O que é isso? É uma mochilinha? É uma mochilinha tipo jetpack? Ah, não. Espera. É um extensor de mão. Eu quero. Hã? Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Alguém chamou a polícia e fizeram um brinquedo que pode matar pessoas. E um sistema de segurança que pode matar pessoas usando brinquedos. E os brinquedos sangram aqui. Use grab pack com toda a responsabilidade. Ô, então me dá. Me dá aí. Eu sou adulto. Mas eu quero brinquedo. Tu acha que adultos tem action figure por quê? Só chamo de action figure porque não quer dizer que é brinquedo. Dá pra segurar? Isso aqui não segura? Como é que eu puxo? Eu esqueci. Ô, pode passar o tutorialzinho de novo? Eu vou pegar aquele trem pra mim. Eu juro. Eu tô tentando muito... Ah, não dá pra pegar o trem. Um brinquedinho que morreu aqui. Vou pegar? Não. Pode levar um brinquedo comigo? Vou levar. Vem comigo, bebop. Gente, tem uma ca... Ah, essa é de boneca. Ai, que susto. Filha da mãe, filha da... Nossa, mano. Que filha da mãe. Nossa, mano. Que cagaço que eu levei. Ei, vamos botar a mãozinha. High five. Toca aí. É nóis. Eu posso ir no banheiro rapidinho? Meio que eu descobri que eu tô com o intestino solto e tô todo cagado. Hug. Filha da... Ei, você é muito bonitinho. Eu te odeio. Toca aí. Uou, descobri como é que puxa. Eu não sabia, tá? Posso apanhar seu boné? Ah, pera. Não é bem um boné. Ok, eu esqueci. Posso apanhar na bola? Droga, eu não posso. Aparentemente tá trancado. Eu tenho a respiraçãozinha no meu cangote. Ok. O que aconteceu? Onde tem essa chave aí, Zé? Ô, Zé. Que papo é esse, mano? Pode mudar? Babaca. Babaca. Bom. O que... Ai, é o reflexo. Ai, tem o Ray Tracing. Me assustou. Steph only. Eu sou Steph. Sai. Olha aquela filha do ma... Ok. Robô sangrando. Beleza. Robô sangrando. Ok. Aqui eu abro, aparentemente. Grab to... Tá. Eu tenho que pegar... Uou. Tem que levar até onde? Até lá no cara? Não, can... Ele sumiu instantaneamente e eu liguei isso sem querer. Ele sumiu instantaneamente. Ô, mano. Teu problema cardíaco. Eu não tenho. Eu tenho. Ok. Eu tô indo. Eu tô indo. E vou louco. Não é ele. Mano. Eu posso ir embora? Ah, eu tenho que ir mesmo. Ah, eu tenho que ir mesmo. Como é que eu abro a porta? Fala a verdade. Ah. Tá. Vamos fazer o seguinte. Olhei assim. Vai. Se preparem, gente. Não. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Nossa. Eu vou passar aqui sem falar nada. Porque eu tô... Puto. Ô, seu filho do mamãe. Me assustou. Ai, que bonitinho. Me assustou pra caraca. Que... Ah, é. O reflexo. Não ia te xingar. Cadê eu? Cadê o Zé? Cadê o Zé? Eu vou te meter essa mão. Tu sabe onde? Vou te dar um tapa na bunda. Matão bem tapado. E... A tua bunda vai sair voando. Eu tenho que procurar coisas aqui, aparentemente. Eu posso pegar coisas sem necessariamente descer? Tipo, olha. Eu quero aqui um dinossaurinho. Olha. Tem um dinossaurinho. É tão bonitinho. Não quero descer. Ele vai estar ali. Eu sei. Ai. A criança tá me olhando. Tem um esgoto. Ai. Ai. Achei uma maravilhinha. Provavelmente, quando eu achar o último, ele vai vir. Olha. Ah, não. É o verde. Ah. Falando no verde, ele tá lá. Eu não vou até lá. Eu não vou. Eu sou cagado. Isso vai ser muito ruim. Mas eu sou tipo uma menininha de sete anos andando no escuro. Na verdade, ela é mais corajosa que eu. Eu tenho que abrir aqui. Oi. Oi. Ah. No. Man. Ah. Cu. Ah, tá. Era onde eu tava antes. Vou fechar ali. Só por garantia, né? Porque eu estou cagadito. Manito. Estou cagadito. Aqui tem que passar. Eu não achei o último. Que legal. Esse jogo vai fazer eu sonhar. Piu. Piu. Esse sonho. Olha o vermelho aqui. Piu. Piu. Eu tô todo cagado. Eu tenho que me limpar. Vamos ver a fita. Rich. Onde estão guardando as caixas? Enfim. Tem um cara aí meio maluco e parece que vai caixas pro orfanato e tal. E eu botei o último coisa. E eu tô com medo. O que vai acontecer agora? Hum. Oi. É essa caixa mesmo que eu quero. Tudo tá de sacanagem. Vai se ferrar. Eu pego daqui. Eu pego daqui. Eu não vou descer. Eu não vou descer. Tá. Eu desci. Agora eu tenho duas. Uou. Vamos continuar por aqui. Mas bom gente. Espero que tenham gostado do vídeo. A gente vai ficar pro próximo episódio. E você já sabe. Se tiver bastante like eu gravo com facecam. E eu posto em breve. 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 Tchau.